Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play. Muito boa noite meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Estamos começando mais um programa Escola da Fé. Uma alegria chegar até a sua casa. Bem-vindos vocês todos que estão aqui lotando o nosso auditório aqui hoje. E hoje vamos fazer um programa especial, porque a gente vai... Estou falando sobre igreja, já tem várias aulas, né? Então, convidei D. Henrique Soares da Costa, que está aqui conosco, bispo de Palmares, em Pernambuco. E que nós vamos conversar um pouco então sobre igreja, aprofundando essas nossas aulas e esse nosso aprofundamento. Mas antes vamos rezar, né? Porque sem mim nada podeis fazer, disse o mestre, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acenderei neles o fogo do vosso amor, venderei o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a paz e a terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo é o nosso. Amém. Pedindo a Virgem Maria, que nos acompanhe nesta noite, neste programa, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória aos discípulos, agora e sempre. Amém. São José. Glória aos nossos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero rapidamente dizer o nome das cidades de vocês, pode levantar a mão quando eu chamar, e o nosso amigo Caminaleu aqui vai mostrá-lo, ok? Belo Horizonte, Minas Gerais, está aí. É, Maceió, Alagoas, lá do outro lado, né? É, Mamanguape, é isso mesmo? Na Paraíba. Mamanguape. Mamanguape. Porto Seguro, na Bahia. Está ali, ó. Teixeira de Freitas, Bahia. Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas. Itamaraju, Bahia. Rio de Janeiro, capital. Aria Sica, Espírito Santo. Feira de Santana, na Bahia. São Paulo, capital. Está ali. Belo Horizonte, Minas Gerais. Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Bem-vindos. Ponte Nova, Minas Gerais. Rio de Janeiro, capital. Rondonópolis, Mato Grosso. Arcos, Minas Gerais. Passos, Minas Gerais. Tem aqui alguém de Atlanta, nos Estados Unidos. Está ali, é a Carla, né? E alguém de Jacareí, São Paulo. Ok? Temos aqui também, um sacerdote conosco, o Padre Gleidemar. De? Campina Grande. Campina Grande, na Paraíba. É uma alegria, estamos aqui com os amigos também. Sejam bem-vindos. Vamos, então, conversar com o Dom Henrique. Dom Henrique, já esteve aqui várias vezes na Escola da Fé. Dispensa apresentação. Vocês já o conhecem bem. Eu quero só rapidamente mostrar dois livros que Dom Henrique publicou conosco aqui. Escatologia, sobre o fim do mundo. Aqui Dom Henrique explica tudo sobre a morte, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo. Com autoridade de pastor da igreja. E a beleza deste livro, A Caminho da Terra Prometida. Que é um estudo sobre o Êxodo. Aplicando, evidentemente, na nossa caminhada também hoje na vida. Dom Henrique, muito obrigado pela sua vinda. Quer dizer alguma coisa rapidamente sobre os livros? Sim, digo, sobretudo sobre este aqui, porque é uma explicação, é uma meditação, capítulo por capítulo do livro do Êxodo. Este aqui, este livro nasceu da pregação do retiro quaresmal, que todo ano eu faço pelas redes sociais, pelo meu blog e pelo Facebook. Então, durante toda a quaresma, todos os dias eu coloco uma meditação. De modo que este livro é para ser lido com o livro do Êxodo aberto. E lido capítulo por capítulo do Êxodo, lendo este livro. Não só compreende o texto, não só compreende as coisas da Sagrada Escritura, mas vai colocando na vida. Porque isso aqui é importante, é fazer o povo de Deus tomar a Palavra Santa, a Sagrada Escritura, sem medo. Saber entender essa Palavra, o que está lá, e depois saber colocar na vida. E este aqui, é um pequeno curso. Quando eu ensinava para os leigos, era padre lá em Maceió, na Igreja do Livramento. É um curso sobre o que a Igreja crê, sobre a morte, o juízo, o céu, o inferno, o purgatório, a vinda de Cristo no final dos tempos. Então, explicado, de modo simples, mas de acordo com a fé da Igreja, com a teologia católica. E o povo pergunta muito sobre isso. Então, beleza. Dom Henrique tem também um livro, tipo desse Caminho da Terra Prometida, que é sobre o Deuteronômio. Tem o Deuteronômio, tem a Carta aos Gálatas, porque eu preguei esse ano no Facebook, sobre a Carta aos Gálatas. E está pronto, um comentário. Eu fico muito satisfeito que Dom Henrique ofereceu, exatamente para publicar conosco, os seus livros. É uma confiança no nosso trabalho, na nossa editora, graças a Deus. Eu fico muito agradecido ao senhor por isso. Essa confiança, não é? Muito bem, Dom Henrique, nós estamos aqui, vamos conversar um pouco sobre a Igreja. Já disse ao senhor, que eu já tenho feito aqui várias aulas sobre a Igreja. E eu queria então, que o senhor aproveitar para fazer aí um aprofundamento hoje. Vamos começar, eu vou colocando algumas coisas, o senhor fique à vontade. A aula hoje é sua. Como Cristo se faz presente na Igreja, mesmo com tantas crises e escândalos? Olha, às vezes a gente pensa assim, Cristo fundou a Igreja e entende essa afirmação de um modo errado. Por exemplo, você pode fundar, professor, um clube de futebol, uma escola, os fundadores fundam, fazem o estatuto, passam a geração, eles morrem e aquela instituição continua, fundada por fulano de tal. Não é assim que Cristo fundou a Igreja. Cristo não só fundou a Igreja com a sua paixão, morte e ressurreição e o Pentecostes, mas Cristo funda a Igreja. Precisa entender que a relação entre Cristo e a Igreja é viva, é atual. Nos dias em que Cristo viveu neste mundo, Ele colocou as bases da Igreja, chamou os doze, para deixar claro que a Igreja ia nascer, como Israel nasceu, dos doze filhos de Jacó, a Igreja nasceria do novo Jacó que é Jesus, Ele é o verdadeiro Jacó. Qual era o apelido de Jacó? Israel. O verdadeiro Israel é Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão e dos seus doze filhos, dos seus doze apóstolos, nasceria o novo Israel, que é a Igreja. Então, veja, Ele chamou os doze, Ele colocou, Ele ensinou a oração que os doze deviam fazer, o Pai Nosso, Ele deu instrução, como deveria ser a vida da Igreja, o perdão, a obediência, resolver entre eles as questões, Ele preparou tudo, deu na última ceia a Eucaristia, depois que Ele morreu e ressuscitou, derramou o Espírito Santo sobre esses apóstolos, e não só sobre os apóstolos, sobre os discípulos, não só sobre os doze, tinha mais gente ali, então, aí começa a Igreja, a Igreja foi pré-formada, antes da Páscoa, mas só nasce, só colocou Pedro à frente dos doze, tudo isso antes da Páscoa, quando Ele der, é como se eu preparasse toda uma encanação, e depois abrisse a torneira e a água passasse, então, Cristo, nos dias da sua carne, colocou a encanação, com o Pentecostes, abriu a torneira, e jorrou a água do Espírito, que Espírito Santo é este? É o Espírito de Cristo ressuscitado, então a Igreja vive de Cristo, primeiro dom da Igreja, por isso que no Apocalipse, no capítulo primeiro do Apocalipse, aparece Jesus ressuscitado, cabelos brancos, como a neve, porque Ele é eterno, os olhos de fogo, cheios do Espírito Santo, Ele vê tudo, penetra tudo, o seu rosto era como o sol ao meio-dia, Ele está cheio da glória do Pai, que é o Espírito Santo, uma túnica branca, porque é sacerdote, um cinto de ouro, porque é rei, uma da sua boca sai como uma espada de dois gumes, porque Ele tem a palavra que divide, que julga, veja, a palavra é eficaz, e Ele tem, numa mão, doze estrelas, e caminha entre doze candelabros, quais são esses, o que significa esses candelabros? As igrejas, quer dizer, as dioceses, que no Apocalipse são sete, porque sete quer dizer completude, sete quer dizer tudo, então, a Igreja de Sardes, Laodiceia, Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Éfeso, pois bem, Cristo caminha no meio dos candelabros, caminha no meio das igrejas, então, veja, Cristo está vivo, vivo na igreja de Lorena, na igreja de São Paulo, na igreja de Palmares, na igreja de Campina Grande, na igreja de Maceió, na igreja de Olinda e Recife, na igreja de Belo Horizonte, na igreja do Rio de Janeiro, Ele é aquele que, cheio do Espírito, caminha entre as igrejas, e tem nas mãos os sete anjos das sete igrejas, segundo alguns exegetas, e é bonito pensar assim, esses anjos são os bispos, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, Ele manda carta a cada anjo desse, a cada bispo, então, Cristo está vivo hoje na igreja, hoje, Ele não só fundou, Ele dá o tempo todo o seu Espírito Santo à igreja, por isso Ele disse, em João 15, Eu sou a videira, vós os ramos, Ele é o tronco, e os ramos vivem da seiva desse tronco, vivem do Espírito Santo, agora, como é que Cristo infunde o seu Espírito Santo na igreja? Ele infunde pelos sacramentos, Pentecostes abre a torneira, o verdadeiro Pentecostes são os sacramentos, em cada sacramento, a gente recebe o Espírito Santo, no batismo o Espírito vem como vida, na crismo o Espírito vem como força, na Eucaristia, o Espírito transfigura o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, como amor que se imola, por isso Jesus vai dizer, veja, a gente está lendo agora, o discurso de Jesus, a conversa de Jesus com Nicodemus, é o batismo, e depois, no fim da semana e na próxima, vamos escutar o discurso sobre o pão da vida, é a Eucaristia, porque no batismo e na Eucaristia, Ele dá o Espírito, Ele vai dizer a Nicodemus, tem que nascer da água e do Espírito, e vai dizer no discurso sobre o pão da vida, é o Espírito que dá a vida, uma vez me perguntaram, como é que Cristo está na Eucaristia, com unha, cabelo, ô que coisa mais tosse, não, veja, Jesus responderia, é o Espírito que dá a vida, eu estou ali ressuscitado, como é Jesus ressuscitado? A Escritura não diz, Ele está transfigurado, qual é a imagem de Cristo ressuscitado na liturgia? É o Sírio Pascal, Ele não pode ser representado, Ele não volta para essa vida, Ele entra na vida divina, olha o Apocalipse como diz, seu rosto brilha como o sol ao meio dia, as suas pernas são de cobre, de cobre em chamas, veja, é sólido, então, Cristo, Ele vem nos sacramentos da igreja, na primeira carta de São João, o apóstolo diz, quem é o vencedor do mundo? É aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, e aí ele diz, este, este Jesus é o que veio, pela água e pelo sangue, ou seja, Jesus continua vindo hoje, Jesus está hoje na igreja, na água do batismo e no sangue da Eucaristia, e o Espírito dá testemunho, sim, porque você recebe o Espírito no batismo, recebe o Espírito na Eucaristia, e esse Espírito lhe garante que Jesus está vivo, esse Espírito garante que Jesus está na sua igreja. Leva a clamar a papai. É, a nossa experiência de Cristo, não é a experiência de um sociólogo, um historiador das religiões, eles podem saber tudo de Cristo, de fora, a gente sabe de dentro, a gente experimenta o Senhor, Cristo para a gente não está no passado, Cristo está presente, Ele me fala, Ele me faz chorar, Ele me faz sorrir, Ele formata a minha vida, Ele é o que veio pela água e pelo Espírito, pela água e pelo sangue, e o Espírito dá testemunho, e João diz, não somente pela água, não somente com o batismo, com a água e com o sangue, e se São Paulo escutasse, bateria a palma, porque ele diz, batizados num só Espírito, batismo, para formarmos um só corpo na Eucaristia, isto é a igreja, então apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, apesar das confusões da história, e vai ser sempre assim, Cristo, a igreja é santa por causa de Cristo, porque é corpo de Cristo, é templo do Espírito Santo, não é por causa da gente, se a igreja fosse santa por causa da gente, a igreja seria um ninho de cobra, a igreja é santa por causa de Cristo, amou a igreja e se entregou por ela, para lavá-la na água do batismo, purificá-la e apresentá-la a si mesmo, como esposa, toda bela, sem mancha nem ruga, veja, Cristo rejuvenesce, Cristo coloca a igreja num spa, em cada confissão que a gente faz, Ele perdoa os nossos pecados, e Ele renova constantemente a sua igreja. Eu queria que o senhor colocasse mais uma reflexão em cima disso, tem uma frase que eu acho belíssima do Evangelho de São Lucro, tudo é verdade, mas algumas para que se destacam, ele fala assim, Lucas 12, 32, pequeno rebanho, foi do agrado, não temas, porque foi do agrado do pai dar-vos o reino, a igreja e o reino, como é que é essa história? Porque alguns teólogos meio modernos aí, como dizia um pai amigo meu, mais moderno que teólogo, andam dizendo que o Cristo pregou o reino, mas o que ficou foi a igreja. Não, não é moderno, essa teoria é velha, essa teoria foi de Loazir, depois requentada por Harnak, não, isso já passou, isso fez sucesso nos anos 60, quando eu nasci, eu já tenho 56 anos, não, não há nada disso, veja, aí é que está. Mas é a frase de São Lucas, não tem mais pequeno rebanho. Primeiro, por que a igreja é um pequeno rebanho? Porque a igreja no mundo, veja, o mundo nunca será todo cristão, o mundo só será todo cristão, quando o Cristo, nossa vida aparecer, aí sim, todo mundo vai vê-lo na glória, até lá, o sonho de Cristo, é que os cristãos estejam em todo o mundo, não é que todo mundo seja cristão, os cristãos serão o pouquinho de sal, que dão sabor ao mundo todo, os cristãos serão o ponto de luz, que iluminará o mundo todo, serão sempre um pequeno rebanho, que deve servir ao mundo, rezando por ele, anunciando o Cristo, sem ser do mundo. Então, no mundo tereis tribulações, tem de coragem, eu venci o mundo, não tem mais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso pai, dar-vos o reino. Quando é que o reino começa para a gente? No batismo, porque o reino está onde Cristo está, e quem torna Cristo presente, é o Espírito Santo. Também no Evangelho de Lucas, no Pai Nosso, tem dois modos de rezar o Pai Nosso em Lucas, o modo que a gente conhece, é venha o teu reino, mas existe um outro modo, textos antigos de São Lucas, que tem esse outro modo, e vários padres da igreja, comentaram desse outro modo, onde tem venha o teu reino, tem venha o teu Espírito, e nos purifique. Então, onde está o Espírito de Cristo, a gente tem os sentimentos de Cristo, e quais são os sentimentos de Cristo? Pai, seja feita a tua vontade em mim. Isso é o reino, é Deus reinando em mim. Então, o reino começa, aqui, quando a gente ama o Cristo, o reino começa, quando a gente tem os sentimentos de Cristo, vive no Espírito de Cristo, e será pleno na glória. Agora, não entrará no reino, no fim dos tempos, quem não deixar aqui, o reino entrar em si. Aqui não sou eu quem entra no reino, é o reino que entra em mim. Como o reino entra em mim? Quando eu deixo que a vontade, como é que Cristo ensinou no Pai Nosso? Venha a nós, o vosso reino, e qual é o pedido seguinte? Seja feita, a vossa vontade. Quando eu faço a vontade dele, ele está reinando em mim, se eu faço a mim, ele não está reinando, eu bloqueio o reino. O Vaticano II, na Lua Engenso, acho que é lá, número 5, fala que, não é? A igreja é o germe do reino de Deus. Sim, como eu estou dizendo. Quer dizer que sem igreja, não tem reino de Deus. A igreja está a serviço do reino de Deus, o reino, Jesus inaugura, o reino de Deus no mundo. Com Jesus se cumpre o que Isaías dizia, como são belos, sobre os montes, os pés, daquele que anuncia a Sião, o teu Deus reina. Veja, o que é que Jesus anuncia? O reino, que Deus reina, que Deus veio reinar. Veja, o profeta Isaías, na tradução das setenta, no grego, diz, como são belos, os que evangelizam Sião, os que dão uma boa nova a Sião. E qual é a boa nova? O teu Deus reina. Aí Jesus, no primeiro capítulo de Marcos, chega dizendo, cumpriu-se o tempo, vai ser cumpriu, o que o profeta Isaías diz. O reino de Deus, chegou para vós. Então, Jesus traz o reinado de Deus. Esse reino, começa com a sua santa presença, entre nós. Esse reino, explode, com o Pentecostes. Porque, Jesus dá, o Espírito dele. E o Espírito, nos dá, só uma coisa, os sentimentos de Cristo, a vida de Cristo, as atitudes de Cristo. E esse, então, a igreja é germe. Onde a igreja está? Onde estão os cristãos? Deus deve reinar. Mas, é sempre uma luta, porque somos ainda peregrinos. Como diz Santo Agostinho, a igreja caminha, entre as consolações de Deus, e as provações, as perseguições, do mundo. Mas, quando chegarmos lá, no final, quando o Cristo, nossa vida aparecer, esse reino estará consumado. Só, na parousia. Só na parousia. O céu, só no céu, não na terra. Só quando Cristo voltou. Pois é, mas a igreja é o germe, a igreja é o lugar do reino. O reino pode se manifestar, fora da igreja, pode, porque o vento sopra, onde quer. Onde o homem se abrir, para Deus, sinceramente, é por obra do Espírito de Cristo. Porque não há outro Espírito, a não ser o Espírito de Cristo. Desde, desde a ressurreição, o Espírito de Deus, é Espírito de Cristo. Não há, não há Espírito de Deus, que não seja Espírito de Cristo. Então, onde, o que o homem fizer de bom, é obra do Espírito. Há sinais do reino, mas o reino, na sua densidade, é na igreja que se manifesta. Os teólogos dizem, na escatologia, na, na, eclesiologia, e o, e o Dom Henrique, é especialista, exatamente, em igrejas, eclesiologia. Os teólogos dizem, que a igreja tem uma identidade, quatro marcas que dão a identidade dela, uma santa católica. As notas, como se chama. Uma santa católica apostólica, para não ser confundida com outra coisa, não é? Quer dar uma? Sim, os teólogos perguntavam, sobre tudo isso, na Idade Moderna, no século XVI, nota, que significa o quê? O que faz a igreja conhecida, nota de tornar, em latim, ser nota, ser notada, ser conhecida, ser identificada. Quais as notas, que identificam a igreja? E eles colocavam essas quatro, não é? A igreja é uma, ou seja, só existe uma igreja, e a unidade dela, não é primeiro, porque a gente está junto, não, é porque ela é o povo reunido, como dizia São Cipriano de Cartago, no século III, na unidade do pai, do filho e do Espírito Santo. Se a igreja é o corpo de Cristo, se a igreja é o templo do Espírito, ela não pode ser, a não ser, uma. Uma e única. Uma e única. Cristo não tem muitas igrejas, no Novo Testamento, a palavra igreja, ela é utilizada de três modos, não é? Igrejas, com i minúsculo e no plural, são as dioceses, são as comunidades que se reúnem, ao redor de um, sucessor legítimo dos apóstolos, e vive na fé católica e apostólica, e celebra a Eucaristia. vive o amor fraterno, e testemunha e anuncia Jesus, com os dons e os carismas, que o Espírito de Cristo, suscita ali. Então, isso é igreja, com i minúsculo e no plural, São Paulo escreve a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, depois, igreja, é também, a comunidade reunida para a Eucaristia, a comunidade, a igreja que se reúne para celebrar, não é? a comunidade dos batizados, São Paulo diz, que os da casa de Cloé, Cloé é essa cristã, porque, alguns da casa de Cloé, me disseram, que quando vos reunis, a divisão entre vós, não é a família de Cloé, eram os cristãos, que se reuniam, na casa de Cloé, para celebrar a Eucaristia, veja, no primeiro século, na primeira, então, na metade do primeiro século, então, igreja, é a comunidade, onde está a Eucaristia, está a igreja, porque está a Cristo, está toda a graça, e depois, igreja, no sentido, a igreja, universal, a igreja, espalhada por toda a terra, essa igreja, é uma, e única, mesmo quando os homens, dividem, os cristãos, se desunem, se dividem, a igreja, continua uma, está certo? porque o Espírito de Deus, não permite essa divisão, agora, isso tem que ser expresso, concretamente, na comunhão, com os legítimos pastores, os bispos legítimos, em comunhão, com o sucessor de Pedro, então, essa é a igreja, uma. Beleza, Dom Henrique, vamos fazer um intervalo, rapidamente? Na volta, eu coloco as outras, três notas da igreja. Isso, ok? Aguarda que é rapidíssimo, nosso intervalo, não dá mais que três minutos, espera aí, nós já voltaremos. Muito bem, já estamos de volta, com a nossa Escola da Fé, conversando aqui hoje, com Dom Henrique Soares, sobre a igreja, não é? Eu quero, antes de continuar a conversa com ele, mostrar rapidamente, esta ação, não é? Palavras que curam, da Canção Nova, não é? Vocês já sabem, a Canção Nova, já tem divulgado isso, são três meses em que nós teremos quatro gravações, quatro palestras gravadas, que a pessoa que contribui com 20 reais, além da contribuição normal, recebe, pode, vai ter acesso a essas gravações. Então, nesse mês de maio, uma do padre Marcelo Rossi, uma palestra minha, uma da Luzia Santiago, e outra do Tiago, não é? Que é consagrado, da Canção Nova, ok? Então, você recebe um boleto, na sua casa, se você faz essa contribuição, de 20 reais a mais, você tem acesso, depois, quando terminar, todo o programa, não é? Palavras que curam, que vai terminar no mês de, é, junho, então, você recebe, um DVD, com todas as 12 palestras, não é? Das pessoas que vão, se sucedendo aí, a cada mês, ok? Porque a Canção Nova, depende disso para viver, não é? Ela evangeliza, e da evangelização também, ela tira o sustento, todo mundo sabe, que a Canção Nova tem, uma luta muito grande, não é? Para pagar todas as suas dívidas, não é? Que passam aí, de 20 milhões por mês, não é fácil, não é? Muito bem, antes de voltar aqui, com o Dom Henrique, eu quero só mostrar, esse livro, a minha igreja, esse livro é um livro, que eu escrevi, baseado no quê? O Catecismo da Igreja, um documento belíssimo, do Papa João Paulo II, que fez, uma série de catequésis, sobre a igreja, não é? Então, aquilo que a igreja, nos ensina sobre ela mesma, tá? Quem quiser aprofundar nisso. Dom Henrique, o senhor estava falando, daqueles quatro pontos, que são notas, marcantes da igreja, igreja, una, santa, católica, aposentada, isso é um dogma, não é? Isso é um credo, não é? Exato, então ela é uma, essa unidade nasce, do próprio Cristo, que dá o Espírito, o Espírito que conserva, a igreja unida, e essa unidade se manifesta, sobretudo na Eucaristia, todas as igrejas, no sentido que eu falei, do mundo, celebrando a Eucaristia, em Cristo, vamos nos tornando, um só corpo, e isso deve se manifestar, concretamente, na comunhão entre nós, na comunhão com os bispos, tá certo? Os bispos, a comunhão entre si, e com o sucessor de Pedro, depois a igreja é santa, santa, porque Cristo a santifica, Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, a vivifica o tempo todo, com o seu Espírito Santo, então ainda que, veja, a igreja não é santa e pecadora, isso aqui, seria um erro dizer isso, não é de modo algum, santa e pecadora, a igreja é, essencialmente, santa, agora, enquanto caminha nesse mundo, formada de pecadores, ela tem no seu meio, os cristãos, que são santos, mas que experimentam ainda, as marcas dos pecados, por fraqueza, atenção, porque uma coisa, é o pecado, aquele pecado, pela debilidade humana, outra coisa, é o pecado, como malandragem mesmo, fechamento para Deus, tem dois tipos de pecado, o pecado por malícia, e o pecado por fraqueza, aqueles que vivem, no pecado, de modo, quanto mais, não são membros da igreja, ainda que externamente, possa ser bispo, cardeal, monge, mas se vive, numa situação, de contumácia, no pecado, Santo Agostinho diz isso, São Tomás diz isso, estão apartados, da igreja, são membros externos, mas não internamente, é diferente, daquele, que na sua fraqueza, experimenta, está lá, em Romano 7, a luta, que é até o fim da vida, aquilo lá, que São Paulo fala, no final do capítulo 7, da carta aos humanos, ao contrário, do que alguns pensam, não é decisão do homem, antes de ser cristão, é do cristão, é uma luta, não faço o bem que quero, faço o bem, mas ele está lutando, agora, quando diz assim, a vida é minha, eu faço como eu quero, já não é mais, ainda que vá à missa, que diga que é católico, não é mais, não é mais membro da igreja, está num estado, de pecado grave, que a gente chama, de pecado, que conduz a morte, pecado mortal, então veja, mas a igreja em si, ela é santa, apesar das nossas debilidades, não é, depois a igreja é, uma santa, católica, católica, não é porque está em todo lugar, não é por isso, que a igreja é católica, ela já é católica, no dia de Pentecostes, a palavra católico, vem do grego, catolu, catolon, é aquela que a igreja, que tem, a totalidade, daquilo que Cristo sonhou para ela, ela tem, o evangelho, ela tem a caridade, ela tem todos os dons, ela tem os sete sacramentos, ela tem a sucessão apostólica, ela tem o ministério petrino, ela tem aqueles, que dão a vida por Cristo, o martírio, ela tem o anúncio, do evangelho, então ela é a igreja, segundo o todo, diferente das seitas, que pegam pedaços, um briga por causa de sábado, outro briga por causa de imagem, outro briga por causa de dieta alimentar, outro briga por causa de transfusão de sangue, cada um pega o seu cavalo de batalha, são seitas, a igreja, a igreja de Cristo, é segundo o todo, é católica, é segundo, o mesmo a raiz de holo, vem holístico, o que é o todo, ela não pega pedaços, é aquilo que diz a, a unitática de integratos, lá no número 3 do Vaticano, a igreja tem a totalidade, dos meios da salvação, por isso ela é católica, ela é católica, começa ali no cenáculo, não é porque está em todo mundo, se fosse isso, ela só seria católica a partir do século XVI, com a expansão marítima europeia, depois, uma santa católica, ela é apostólica, ela é apostólica, no passado, no presente e no futuro, no passado, porque sua raiz, suas 12 colunas, seus 12 alicerces, são os 12 apóstolos do Cordeiro, no presente, porque sustentada pelo Espírito Santo, ela conserva a sucessão apostólica, dos bispos, e no futuro, porque até o fim, o Senhor é fiel, até o dia de Cristo, nós cremos que não faltarão aqueles, que legitimamente nessa sucessão, vão pastorear a igreja, e essa sucessão, não é só externa, porque eu fui ordenado, por bispos, que foram ordenados, por outros, que vêm dos apóstolos, mas internas, porque o Espírito, continua de dentro, nos impulsionando, e nos sustentando, mesmo na mutação dos tempos, das situações, dos lugares, a gente tem a certeza, que o Cristo, que caminha entre os sete cadelabros, não deixará de dar o seu Espírito, e de conservar a igreja, na sua apostolicidade. D. Henrique, o Papa Ben 16, se preocupava muito, com uma coisa, que ele chamava de, ditadura do relativismo, e ele fala, que isso atingiu a igreja, de certa forma, João Paulo II, também fala, na encíclica dele, Veritatis Esplendor, não é? João Paulo fala, que isso entrou até, nos seminários, como é que é isso? Como é que, isso vem de uma, é meio complicado, vem de uma, de uma filosofia, de alguns preconceitos, pressupostos filosóficos, que também entraram, na teologia, de que Deus, na verdade, não age no mundo, é como se Deus, estivesse vendo, tudo lá de cima, mas, Deus não, não age por aqui, teria o Deísmo, então, e por aqui, fica mesmo as leis da natureza, o homem entregue, meio a si próprio, não é? E daí, isso faz com que, pareça, que os milagres da Bíblia, os mandamentos, tudo isso, não tenha sido bem assim, bem histórico, então, então, fica um pouco, não, o importante é a minha decisão com Cristo, o importante é, eu ser generoso com Ele, eu dizer sim a Ele, e dizendo sim a Ele, dizer sim aos irmãos, Ora, se Deus não age diretamente no mundo, se Deus não deu realmente preceitos claros, se o Senhor Jesus, através dos apóstolos, e da ação contínua na igreja, não tem uma palavra clara, a qual nós devemos a obediência, a obediência da fé, então, fica tudo mais ou menos, faça você mesmo, Deus é bonzinho, Ele olha o coração, e isso é uma ilusão muito grande, porque Cristo é claro, convertei-vos, a porta é estreita, muitos tentarão entrar e não conseguirão, então, isso, a ditadura do relativismo na igreja, o Senhor me perguntou, mas isso vem de onde? De uma mentalidade do mundo, que desde o século 14, 15, do renascimento, que começa por ali, o homem se julga o dono da bola, e o dono da vida, não é? Não, eu tenho, mas na verdade, isso começa no capítulo 3 de Gênesis, quando a serpente engana o homem, diz, não, sereis como deuses, não, a vida é de vocês, vão ser felizes, façam como vocês quiserem, e vocês vão viver aí adoidado, e o homem termina vendo que está nu, e quebrando a cara, então, esse relativismo, é quando eu perco de vista, que Deus está presente no mundo, que Deus age no mundo, que Deus, na sua santa palavra, deu preceitos, mandamentos, que o Espírito de Cristo age na igreja, e aquilo que a igreja ensina, em matéria de fé, e de doutrina moral, deve ser acolhido, na obediência da fé, por todos os seus filhos, não dá para eu escolher, não, isso aqui eu pego, isso aqui eu não pego, não, isso aqui não é verdade, isso aqui é verdade, não, isso é heresia, o que quer dizer heresia? Quer dizer escolha, heresia quer dizer escolha, não, eu escolho o que me convém, faço a minha religião própria, coloco na minha mochila, e o que não me interessa, eu deixo de lado, isso é heresia, isso é o relativismo, é o diferente da totalidade, do catolon, do todo, é a heresia, me leva ao relativismo. Não Henrique, outra coisa, nesse livro do senhor aqui, escatologia, o senhor fala bastante disso, sobre o fim do mundo, a gente sabe que a meta, a meta de todo o trabalho da igreja, é o reino de Deus, venha a nós o vosso reino, nós pedimos todo dia, muitas vezes, quando é que esse reino vai chegar? Ele já veio com Jesus, já começou, já está entre nós, mas quando é que vai ser a plenitude desse reino? A plenitude, só ele sabe, não tem cálculo, bom, na verdade, vai chegar logo, como é que termina a escritura? Termina de um jeito lindo, está lá na Basílica, a coisa mais linda do mundo, eu estava hoje olhando lá, eu gosto de olhar isso, o Espírito, e a esposa, dizem, vem, vem, o Espírito de Cristo, faz a igreja, desejar, ter saudade, vem Senhor, vem, há desde a ressurreição, que a igreja está assim, encantada com Jesus, encantada, os nossos primeiros irmãos, viram o Senhor, durante um tempo, que a escritura chama 40 dias, o Senhor se revelou aos 12, não só aos 12, São Paulo diz, na primeira aos 40, capítulo 15, que ele uma vez, apareceu de uma vez só, há mais de 500 irmãos, homem, mulher, criança, veja, e desde lá, que a igreja fica, vem Senhor, vem, e ele diz, eu venho, em breve, pronto, há dois mil anos, que ele diz, que vem em breve, e vem mesmo, mas o tempo dele, não é o nosso professor, Jesus deu uma ordem, muito curta para a igreja, no modo de falar, e muito difícil de cumprir, ID, pelo mundo inteiro, esse ID, é que movimentou a igreja, fez a igreja sair da Europa, vir para a América, ir para a Ásia, sair da terra santa, para a Europa, porque as pessoas, pensam que a igreja é europeia, a igreja, mas da Europa veio para a América, a igreja nasceu na Ásia, nasceu em Jerusalém, sim, mas depois foi para a Europa, e da Europa veio para cá, já foi uma saída, e foi para o mato, eu estava lendo esses dias, até escrevi um livro, sobre São José de Enxer, que coisa impressionante, o homem atravessava matas, para batizar um índiozinho, para não morrer sem batismo, esse ID que Jesus colocou, hoje ele está de pé ainda? Estará sempre, sempre, a igreja ou é missionária, ou não, é nosso dever, Mas não há um arrefecimento, nesse ID? Há por causa do relativismo, há porque, às vezes se pensa, que o homem pode se salvar, sem Cristo, e Cristo, todo homem tem o direito, não é direito adquirido, é direito por graça de Deus, de escutar o Evangelho, de saber que é amado, que Deus o amou tanto, que enviou o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, nós não podemos privar ninguém disso, agora, evangelizar não é impor, evangelizar não é dizer, ou você se converte, ou está no inferno, não, mas levar o Cristo, anunciar, é dever da igreja, isso, isso, nosso Senhor determinou, e até o fim dos tempos, a igreja, a igreja, interessante que a Eucaristia, termina, o padre dizendo, o diácono, ide em paz, ide, esse ido, não é vá para casa, vá para o mundo, anunciar o que você viu, que ele está vivo, que falou conosco, que partiu o pão conosco, e que nos alimentou. Muito bem, esse ido e professor, os pais em casa, educando os filhos, os professores na escola, ou no ambiente onde você vive. Alguém perguntou isso daqui, qual é o papel do leigo, na igreja hoje? Ser sal e luz, o leigo, primeiro vamos entender, essa palavra leigo, que é uma palavra, que teve uma sorte, um destino muito infeliz, porque hoje, quando a gente, quer dizer, que não entende de uma coisa, eu sou leigo nisso, ignorante, é uma miséria, que o sentido é o contrário, a palavra laikós, em grego, quer dizer, o que está dentro do povo de Deus, em grego, laikós, quer dizer isso, o que está dentro do povo de Deus, ela é formada de duas palavras, laós, laós, na bíblia grega, é o povo de Israel, é o povo de Deus, é ikós, que quer dizer, que pertence a, então, laós, mais ikós, laikós, em grego, laikos, em latim, leigo, em português, o que é o leigo, é o que está dentro, é o que está por dentro, não é o que está por fora, então, primeiro de tudo isso, esse povo, a grande dignidade nossa, não é ser bispo, não é ser padre, não é ser papa, a grande dignidade, é ser cristão, a miséria, é que, se comemora, o dia do, da minha ordenação de padre, o dia da minha ordenação de bispo, o dia do seu casamento, mas ninguém se lembra, o dia do seu batismo, esse é o grande dia, o grande dia, em que eu passei das trevas, para a sua luz incomparável, quando eu deixei de ser, não povo, para ser povo de Deus, quando eu deixei de ser, filho da ira, para ser filho de Deus, veja, quando eu nasci do útero, da mãe católica, da água, instrumento do Espírito, então, todo o povo de Deus, é um povo santo, é um povo consagrado, raça escolhida, sacerdócio santo, em Cristo, somos um povo de sacerdotes, temos o dever, de louvar, adorar, a Deus, pelo mundo inteiro, interceder, pelo mundo inteiro, e temos, diante, do mundo, o dever, de testemunhar, o amor de Deus, em Jesus Cristo, então, onde estiver, então, o leigo, celebrando a Eucaristia, ouvindo a palavra, alimentando-se, cada vez mais, do Senhor, ele tem o dever, de ir, e onde estiver, ele edifica a igreja, ele celebra a Eucaristia, sob a presidência, do bispo, e dos sacerdotes, dos presbíteros, e, testemunha, vive isso, e leva ao mundo, sal da terra, e luz do mundo, essa, é a missão do leigo, sair, onde estiver, é próprio do leigo, onde estiver, no mundo, levar o bom odor, de Cristo, e o bom odor, de Cristo, é o Espírito Santo, ele, o perfume, que agrada, Dom Henrique, o senhor, como bispo, porque o bispo, a gente sabe, que ele, ele é responsável, pela diocese dele, mas o, o Conselho Vaticano, segundo isso, que todo bispo, é responsável, pela igreja, como um todo, é São Paulo, que trazia, a solicitude, por todas as igrejas, isso, quais são os principais, problemas, que o senhor vê hoje, na igreja, e na igreja do Brasil, assim, que dificulta mais, a caminhada, a evangelização, um grande problema, é esse, não é, é no mundo, que está, descristianizado, reanunciar Jesus, esse é um grande desafio, e reanunciar, sem a pretensão, de pensar, que a sociedade, todinha é cristã, não é, a sociedade, todinha não é cristã, não é católica, a gente tem que baixar a bola, e a gente tem que, enquanto a gente quiser, uma igreja de multidão, a gente vai, vai baixar, vai fazer queimão, da qualidade, da verdade do evangelho, não, o evangelho, deve ser pregado, a todos, deve ser pregado, com bom humor, com benignidade, não é de cara feia, colocando o povo do inferno, veja, não é evangelho dizer, ou se converte, vai para o inferno, isso não é evangelho, isso não é boa notícia, que eu vou para o inferno, isso é um anti-evangelho, não, o evangelho é mostrar a beleza de Cristo, mas falar de Cristo, professor, às vezes a gente tem errado, pisado na bola, porque a gente quer pregar para o mundo, obrigações, sociais, ou pessoais, antes de falar de Cristo, como é que eu posso exigir, que um moço seja casto, e tenha um namoro casto, se ele não tem uma experiência de Cristo, como é que eu posso exigir, que um casamento seja indissolúvel, para aquele casal, se aquele casal, não fez uma experiência de Cristo, porque está no direito canônico, e quem liga para o direito canônico? Então, o que me segura na vida, o que faz com que eu seja fiel, é o amor a Cristo, então o grande desafio, é renunciar ao nosso Senhor, é entender, que o evangelho, não pode ser suposto, tem que ser proposto, eu acho que a igreja, ainda, supõe muito, que o pessoal está evangelizado, teoricamente não, mas na prática, a gente fica supondo, entende? É tão interessante, quando a gente diz assim, buscar os católicos, que estão longe, não são católicos, coitado, só tem o nome mesmo, foram batizados, e mais nada, nada, é re-evangelizar mesmo, pior do que do zero, porque do zero, a pessoa está zeradinha, e agora não é do zero, a pessoa pensa que sabe, e tem um bocado de preconceito, com a igreja, não sabe nada, então é desfazer o preconceito, é recuperar tudo. Dom Henrique, a gente tem ainda, uns cinco minutos de programa, eu queria deixar o senhor, à vontade, para o senhor abordar, alguma coisa, que o senhor acha mais importante, nessas coisas todas, que eu coloquei, mas eu queria que o senhor, ficasse à vontade, para colocar mais alguma coisa, coloco, a coisa mais importante, que eu queira colocar, a coisa mais importante, é que, há dois mil anos atrás, isso é importante, um de nós, Jesus de Nazaré, que viveu entre nós, que chorou, sorriu, sentiu a solidão, teve medo da morte, um de nós, Jesus de Nazaré, que se dizia, o Messias de Israel, morreu, de morte violenta, vergonhosa, e venceu a morte, essa é a coisa, dois dias depois, ele apareceu glorioso, fez daqueles, doze covardes, doze corajosos, fez daqueles primeiros cristãos, toscos, homens e mulheres, cheios de convicção, o que tem de importante mesmo, é isso, a morte, foi destruída, a morte, foi vencida, e por isso, a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso medo, a nossa solidão, e a nossa morte, tudo isso, tem um novo sentido, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, está vivo, vivo, e nós, podemos escutá-lo vivo, e sentir o nosso coração, arder na sua palavra, e nós, podemos comungar com ele, na Eucaristia, e nós, podemos encontrá-lo, mas senti-lo, quando a gente está junto, no amor do seu Espírito Santo, isso muda tudo, professor, quando a gente experimenta isso, a gente é embriagado, de uma santa loucura, os santos, nenhum tem juízo, todo santo, tem uma boa, porcentagem de doidice, é a doidice, da embriaguez, do Espírito Santo, é a embriaguez, sem vinho, São Paulo diz, embriagado, não com vinho, mas com o Espírito de Deus, porque sabem disso, tudo muda, aí, nem a morte, nem a vida, tudo muda, tudo muda, porque a gente sabe, que nada nos poderá, separar do amor de Cristo, sinceramente professor, nada é mais importante, do que isso, por isso que eu estou, nesse ramo, que o senhor está nesse, e que a gente sabe, pode fazer uma pergunta difícil, diga, por que que ela apareceu, primeiro, para uma mulher, e não para um homem? aí, está no segredo, do coração do Deus, aí deixou nós de lado, que dá a sua graça, a quem quer, e faz como quer, mas nosso senhor, o que que a Madalena tinha, que nós não temos? é, uma coisa, uma coisa, uma coisa de certeza, tem aí, não é, nosso senhor, quebra as nossas expectativas, escolheu pastores, que, olha, pastor, pela lei judaica, não podia ser testemunha, os rabinos não aceitavam, porque pastor, é feito pescador, contava muita história, de tranco, esposo, então, não adiantava, e Jesus escolhe os pastores, o senhor escolhe os pastores, para receber o anúncio, não é, mulher não valia, como testemunha, e, o senhor escolhe as mulheres, a começar pela Madalena, para ser apóstola, dos apóstolos, como dizia, São Gregório Magno, será que é porque, ela foi a que mais amou Jesus? Sim, é uma questão de amor também, não é? é uma questão de amor, a gente sente que essa mulher ama, a gente vê como ela, está ao pé da cruz, e como ela, teima em ficar junto ao túmulo, teima em não sair, de tão, de tão amorosa, de tão saudosa, de tão apaixonada, não é? é também uma questão de amor, é uma questão de amor. Beleza, Dom Henrique, e agora vamos colocar uma última, pergunta que ainda tem aqui, não é? Como amar a igreja, quando nos decepcionamos, relacionamos com as pessoas da igreja? Porque a gente ama a igreja, nunca amem a igreja, por causa da igreja, eu não amo a igreja, por causa da igreja, se eu amasse a igreja, por causa da igreja, já tinha deixado, eu amo a igreja, por causa de Cristo, porque ela é de Cristo, porque Cristo fundou a igreja, porque Cristo está presente nela, quem sou eu? se Cristo amou a igreja e se entregou por ela, se Cristo disse que estaria para sempre com ela, se Cristo no Apocalipse, a mostra como a coisa mais linda do mundo, a Jerusalém que desce do céu, toda vestida, toda ornada como esposa para o seu esposo, como eu não vou amá-la? Se essa igreja, com a gente, comigo, com o Senhor, veja, com esse pessoal aqui, tão cheio de falha, se essa igreja me deu Jesus, me deu o batismo, se eu nasci do útero dela, se eu nasci para o colo dela, se a maior alegria que eu tenho, de ser cristão, e ser ministro de Cristo, eu recebi dela, se ela me dá a Eucaristia, como não amá-la? Ela me dá Jesus, e Jesus é tudo o que eu tenho na vida, sem Ele, o que eu vou fazer da vida? E o que eu vou fazer da morte? Então, e é na igreja que a gente vai viver a vida eterna, porque a igreja, afinal de contas, é o corpo, a igreja começa aqui, e será plena no céu, a igreja, o Senhor perguntou, aqui a igreja, é semente do reino, lá, reino e igreja, serão uma coisa só. Se identifica numa coisa só. D. Henrique, muito obrigado pela sua vinda, sua participação, tirei o homem lá de aparecido, no meio dos bispos, para trazê-lo aqui para vocês. Uma vez por ano, uma vez por ano. Eu quero convidar aqui o padre Gleidmar, para chegar aqui, conosco. Paraibano, de Campina Grande. O padre está sem microfone, mas o senhor fala bem pertinho aqui do meu lapela. Qual é a sua diocese? Campina Grande, na Paraíba. Campina Grande, aqui, ótimo, aqui o microfone para o padre. Pode falar, Campina Grande. Isso, Campina Grande, na Paraíba, agora eu sou rio-grandense também, do norte, viu? Ah, é? É. Eu sou de São Miguel, uma terrinha distante, mas lá o povo de Deus tem muita fé, viu? É Potiguar. Potiguar, comendo de camarão, viu? Não é de papagírimo, não. Não. Já é padre há quantos anos? Eu tenho sete anos de sacerdócio. Não está arrependido? Não, tem, a gente vê o povo assim, eles nos dão uns espinhos, e a gente também dá os nossos, mas no final tem muito amor. Então, eu sou um padre feliz. Amém. Sonho alto, mas o alto é psicopado, não, é fazer bem ao povo, viu? É, né? Então, eu fico tão feliz, é que alegria. Você veio com uma comitiva aqui? Como é que é? É um grupo muito bom, lá de Campina Grande, 42 pessoas. Quem é Campina Grande aqui? Nosso povo pequenino está ali, dois, na torcida, e tem alguns olhando, mas a maioria já está descansando, que hoje em dia foi intenso, o povo rezou muito. Beleza. Dê, queria que você encerrar o seu programa, dando a bênção para esse povo, junto com o padre também. Quem sou eu? O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês, Dom Henrique, Padre Guilherme, obrigado a vocês que vieram participar aqui, né? E até o nosso próximo programa, se Deus quiser, quinta-feira nós vamos entrevistar um cardeal, que é do Paquistão, e que vem aqui contar umas experiências, de tantas perseguições, lá, etc, tal, né? Naquela região da Índia, Paquistão, são 2% de católicos só, e perseguidos. Então, deve ser uma experiência boa, que a gente vai ter na próxima quinta-feira que vem. Muito obrigado, vamos com Deus, até o próximo programa. Aplausos Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Aplausos